Quando eu cantava a letra Z Sentia saudade, queria te ver Hoje, porém, vivo sozinho Gemendo e chorando, sem meu amorzinho Vou cantar o desprezo da letra Z E o seu nome ainda não posso dizer Ela me queria depois resolver Arranjou outro amor, não quis mais o meu Ser desprezado nunca pensava A letra Z com prazer eu cantava O meu coração muito já sofreu Eu que posso fazer é o que mereceu Sei que já tens outro em meu lugar Para feliz seus carinhos gozar O desprezaste, sentando te quis O que desejo é que seja feliz Quando ouvir essa valsa cantar A lembra de mim que tanto quis chamar Fui desprezado Eu nem sei por que não quero vingar Por não me querer O nosso amor foi desencontrado Sinto saudade, mas sou conformado Te esqueceria, quando eu morrer Adeus, ó ingrata Adeus e prazer Eu nem sei por que não quero vingar Eu nem sei por que não quero vingar Eu nem sei por que não quero vingar